Música 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 Voici notre frère Tahir Randy aussi Il reçoit sonacak Alhamdulillah Música Amém. Aqui é o meu irmão Saïd, que habita em casa. Vamos lhe dará 200 mil reais. Foi oferecido pela Associação Nouvelle Optique de ONG Mamou. Aqui é o nosso irmão. Nós habitamos aqui na Garape. Aqui é a Rue 60 Zakatul Mal. Zakatul Mal foi oferecido pela Associação Nouvelle Optique de ONG Mamou. Aqui é o meu irmão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos? 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil. 1 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 mil. 2 mil. 3 mil. 2 mil. O ersten nom do Senhor, e o Имã do Damasco... Noscanikos devem se exercer para ela ser realmente disto Luiserna... O Senhor é que eu sei de onde ela se exercer para ela, sim às vezes... Estou exercer? ela vive aqui, na sua casa, com seus filhos, ela recebeu 200 mil reais, Alhamdulillah. 200 mil reais. Então, a gente tem um bloco de Deus. De nosso quarto nome, Jair. Ele está em um estil. Ok, senão. Aqui está nossa sônia Fatima. Alhamdulillah. Ela recebeu o Zakat do Mal. Alhamdulillah. E aí? E aí? É aí. E aí? É aí? É aí? É aí. É aí? É aí? Ok. Ok. Assalamualaikum. Alaykum. Alaykum. O que é? Alaykum. 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 Assalamualaikum. Alaykum. Voici Monsieur Tandia. Mahmoud Tandia. On va lui donner son Zakat do Mal. Je suis traité. Dans cette... Traité. Marman. MashaAllah. Alaykum. 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 Alhamdulillah, 200 milhões de reais. Quantos? 1 milion. 1 milion. 1 milion de francs. Alhamdulillah, 200 miliard de reais. Lucia? Alhamdulillah. Ruiz Suave? Son zakat, alhamdulillah. Zaku, Aqui é o nosso sôr francês, ela recebeu uma venda, uma venda, um musulmano, ela vende de banane. Aqui é o senhor Rachid, ele recebeu uma venda de 200 mil reais por Associação Nouvelle Optique. Aqui é o senhor Pôl, Ismael Pôl e sua mulher maria. Alhamdulillah, eles recebem uma venda de 200 mil reais por Associação Nouvelle Optique. Alhamdulillah, eles recebem uma venda de 200 mil reais por Associação Nouvelle Optique. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, este é um dos de nossos irmãos que se chama Rémi. Vamos dar-lhe seu zakat al-mal. Estão estampados? Estão estampados? Estão estampados? Estão estampados? Estão estampados? Ok. Ele recebeu seu zakat al-mal. 200 mil reais, oferecido pela Associação Novel Optique. Dizakmullah Khairan Khair al-Jazal, para esta ajuda. Alhamdulillah. Allah Iaj需要 a 후보 a mig qualidade de carafe. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatㅎㅎ Assalamualik A gente vai ficar com ela. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.